Eu estou nesse momento na ponte Gálata e olha, aqui tem um visual bem legal e também, como dá pra ver, muita gente pescando, isso é super tradicional aqui. E essa ponte Gálata é a ponte mais antiga que tem aqui em Istambul, cruzando o famoso Chifre Dourado, que é o nome de uma entrada do mar, na verdade uma entrada que vem lá do estreito de Bósforo, que é naquela direção, e ela tem essa entrada do mar e segue lá pro outro lado. E essa é a ponte mais antiga que cruza esse pedaço e a galera gosta de pescar por aqui, deu pra ver, né? Essa ponte separa dois lados importantes da cidade. Primeiro, o lado histórico, o lado mais antigo da cidade que está pra lá, do lado chamado o lado moderno da cidade de Istambul, que mesmo durante o Império Bizantino já morava gente aí e normalmente eram venezianos, genoveses, comerciantes no geral. Mais tarde, durante o Império Otomano, quem veio morar aqui eram os não-muçulmanos, ou seja, católicos, ortodoxos, judeus, todos eles ocupavam esse lado aqui da cidade, que até hoje dá pra ver lá a famosa Torre Gálata, que é super famosa aqui nesse lado. E aqui é super tradicional por conta desses pescadores que ficam aqui e normalmente os peixes que são mais pescados aqui é a cavala e a anchova. E a maioria do pessoal aqui, uma boa parte está por simplesmente diversão, pra relaxar e tal, pescar, mas muitos estão pra realmente fazer uma renda extra. Então eles pescam e revendem pros mercados de peixe e tudo mais. E você vê ainda mais gente aqui, normalmente, num período de junho a setembro, que é quando tem uma proibição de pesca em larga escala, né, com rede, pesca comercial. Então esse pessoal que pesca aqui, eles acabam fazendo um bom dinheiro com esse peixe que eles conseguem pescar aqui durante esse período de proibição. Então, super tradicional isso aqui. Agora, uma coisa importante quando você estiver passando por aqui é ter atenção na hora que os pescadores estão lançando o anzol, porque como você deve imaginar, o movimento pode ser que o anzol agarre em alguém que está passando atrás, então atenção.